Minhas maravilhosas, oficialmente cestou mais um vídeo começando aqui neste canal e hoje como vocês já viram pelo título do vídeo nós vamos preparar juntas uma pele super resistente uma pele que eu confio, com produtos que eu confio, já testei, já testei com chuva, já testei com choro já testei suando, então são produtos que eu aprovei no meu dia a dia, na minha pele se deu super bem e resistiram demais, um conjuntinho desses, todos esses produtos, é uma pele incrível se você não conhece muito passo a passo, é muito simples, muito fácil de você fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar, então se você gosta desses estilos de vídeo não esquece de deixar o seu like para o YouTube e entregar esse vídeo para mais maravilhosas e também compartilha com alguém especial, com alguém que ama esses estilos de vídeo também, tá? E sem mais delongas, bora lá se maquiar! Como todas as minhas preparações de pele, eu amo iniciar com uma bruma de preferência que seja uma bruma fixadora, uma bruma que tenha ativos que tenha como característica a fixação, que auxilie na fixação dos produtos eu amo essa daqui da Max Love e todos os produtos que tiver na loja eu vou deixar descrito aqui para vocês, aqui embaixo no link da descrição e caso não tenha na loja, eu vou deixar um link de lojas que eu confio para vocês adquirirem também Então, primeiro faço a aplicação da bruma Essa bruma aqui da Max Love é uma bruma fixadora e todos os produtos que eu indicar aqui para vocês, facilmente vocês conseguem achar são nacionais e vai facilitar a sua make se você precisar ir para um casamento, para um evento se tiver um dia chuvoso e você gosta de sair maquiada para o seu trabalho esses produtos na minha pele deram muito certo A parte da hidratação a gente também precisa cuidar quando a gente vai fazer uma pele que dura, uma pele mais resistente do que a gente já faz no dia a dia Um óleozinho que eu amo utilizar é esse aqui, o Cherry Blonson da Bruna Tavares O meu, inclusive, já está até acabando Ele é um olhinho que vai auxiliar na hidratação E como a textura de um óleo vai deixar a pele um pouquinho mais luminosa e os produtos, eles vão deslizar melhor aqui na pele vão ajudar que não marque e vão auxiliar na hidratação porque este óleo aqui da Bruna, ele tem ativos que vão ajudar na hidratação da pele Então, quando eu quero aplicar, por exemplo, uma base mais mate que é o que a gente vai fazer hoje porque uma pele que a gente quer que dure tem que ser uma base que pelo menos seja semi-mate para durar mais, que agarre um pouquinho mais na pele pela idade, pelas texturas que eu tenho na pele eu preciso vir com um produto mais emoliente com potencial de hidratação maior E como eu já fiz teste, esse óleozinho aqui ele não abre a base esse óleozinho aqui ele não faz com que a base fique feia e esse óleo auxilia a durabilidade da make pelo menos em todas as preparações de pele que eu fiz com ele e fiz o teste de fogo ele passou, tá bom? então, eu gostei bastante e gosto bastante desse produto na minha pele e aí eu aplico por todo o rosto principalmente aqui nas linhas onde eu tenho mais linhas finas para quando aplicar base os produtos a pele consiga absorver e não marcar e depois que a pele absorveu vocês podem ver que ele ainda assim, ó deixa esse víciozinho na pele por isso que eu gosto desse produto aí eu gosto de vir com a blindagem na pele, tá bom? não passam muitos produtos antes da blindagem para ela conseguir realizar o efeito que ela precisa na pele que é blindar os produtos então eu aplico a blindagem agora essa daqui é a blindagem da Adapop e eu utilizo elas também maravilhosas quando eu preciso dessa pele mais duradoura é um produtinho super acessível e que cumpre basicamente aquilo que ele promete não é a blindagem, assim, ultra power tipo da Katarine Hill daquela marca profissional, como que é o nome? da Cool Beauty que é uma marca totalmente voltada para resistência mas aí são mais maquiadores que utilizam mesmo mas pra gente, eu incluo por exemplo, quando eu vou para uma festa não tenho tempo, não deu tempo de contratar e eu preciso me virar para fazer a minha própria maquiagem esses produtinhos aqui ajudam demais e aí vou deixar a pele absorver aí quando a gente passa a blindagem é importante que a gente aguarde pelo menos uns dois a três minutinhos para a pele absorver totalmente e aí depois a gente vem aplicando o restante dos produtos e agora que a pele já absorveu, minhas lindas vamos para a aplicação da base é muito importante que a gente faça uma preparação de pele completa com base, corretivo porque quando a gente aplica uma maior quantidade de camadas consequentemente mais resistente a pele vai ficar não necessariamente a quantidade de camadas precisa ser muito produto a gente só precisa ter essa sequência base, o corretivo, os produtos cremosos depois os produtos em pó mas não necessariamente precisa ser uma pele extremamente pesada e eu recentemente conheci essa base que eu mostrei para vocês no vídeo anterior que é a base da Eudora Glam se vocês quiserem uma resenha completa dessa base deixe aqui nos comentários mas eu já fiz alguns testes com ela e eu pude perceber que é uma base bem resistente ela fala que é uma base que tem colágeno e ácido hialurônico alta cobertura e ainda tem FPS 25 não fala na embalagem que é uma base à prova d'água mas resistindo e pela alta cobertura fui fazer testes e realmente ela resistiu como ela está um pouquinho mais escura para o meu tom vou misturar com essa base fix que eu já fiz resenha para vocês e essa aqui com certeza é uma base extremamente resistente a água, minhas lindas e também é resistente a suor já mostrei no vídeo para vocês e ela está um pouquinho mais clara e essa daqui da Eudora está um pouquinho mais escura então eu gosto de fazer a misturinha delas o único ponto negativo dessa base da Eudora é que o pump não sei se foi só o meu ele não funciona então como só eu utilizo eu não utilizo para fazer atendimento nem nada eu acabo tendo que tirar aqui um pouquinho o coisinho da base e aplicar na minha pele como ela está um pouquinho mais escura que o meu tom vocês com certeza vão perguntar o tom dessa base aqui está descrito como a cor 25 para quem utiliza a base da Nina Secrets a Hydra Glow acredito que é a mesma sequência de cores tá bom então essa daqui é a cor número 25 só que eu achei que ela ficou um tiquinho alaranjada para a minha pele então eu venho só com uma gotinha da base fixa e juntando essas duas aqui fica assim uma combinação maravilhosa mas aí vocês podem perguntar tá mas eu não tenho dinheiro para investir nas duas né não quero investir nas duas eu indicaria você ir na mais certeira que é essa daqui a base fix da Vizela que assim é incrível não marca mostrei para vocês no vídeo ela é semi mate né você consegue vários acabamentos com ela deixar ela mais matezinha dependendo da preparação que você fizer você consegue deixar ela mais iluminada assim como essa da Eudora também tá são bases que são fáceis de aplicar e elas têm essa tecnologia que por mais que elas fixem na pele ainda assim você consegue um acabamento que fique natural porque elas têm uma cobertura média então se você quiser menos produto aplica bem um pouquinho se quiser uma cobertura maior você pode tranquilamente construir camadas com elas tá bom e olha que linda essa cobertura ó no vídeo parece que eu tô mais amareladinha né mas pessoalmente elas estão bem bonitas ó e não fica algo pesado eu ainda consigo ver um pouquinho das minhas lanchinhas mas se eu quiser cobertura maior eu consigo tranquilamente um corretivo que eu confio demais minhas lindas é este aqui da RK By Kiss inclusive já estamos entrando em contato com o fornecedor e em breve a gente vai trazer pra vocês então ajudem a gente aqui no canal deixem o like de vocês porque também nos ajuda a investir ainda mais nessa empresa esse corretivo aqui da RK ele não me deixa na mão já chorei já passei por dilúvios com ele tá ele é um corretivo hidratante não promete ser a prova d'água mas ele fala aqui ó atrás dele que é uma cobertura sem pesar é um corretivo resistente e resistente à transferência então esses produtos quando a gente for procurar produtos pra deixar nossa pele mais resistente a gente sempre precisa ficar atenta ao que a marca está descrevendo e o que ela está prometendo por exemplo a linha fix da Visela é justamente para fixar por isso o nome fix é uma linha focada em fixar produtos e ter mais resistência aqui é um produto que além de não pesar ele não vai marcar as linhas vai deixar a olheira aspecto mais hidratante ele vai ficar bem no lugar é um corretivo que eu confio demais e aí pra essa cobertura ficar um pouquinho maior eu venho com um pincelzinho ó pequenininho dando batidinhas pra espalhar e pra gente continuar nessa pegada de produtos que fixam a gente sempre precisa optar por produtos cremosos antes porque aí eles vão difundir com a base com o corretivo e vão formar mais uma película pra pele e a gente vem com o contorninho primeiro cremoso pra gente já fazer uma camada e depois a gente vai vir com contorno em pó também tá então tudo a gente vai fazendo uma sequência de aplicação pra nossa pele ter camadas e aí vai durar o dia inteiro a ordem da saída dos produtos são os produtos em pó porque em tese eles duram menos que os produtos em creme porque este produto que a gente tá aplicando acima da base que ainda está molhada serve como uma colinha né então eles vão fixar ainda mais porque é basicamente a mesma textura e aí a gente consegue uma durabilidade maior então primeiro vai saindo os produtos em pó que já vai demorar porque a gente já está fazendo uma preparação completa e aí enquanto for saindo a make os produtos cremosos ainda estarão aqui como contorno blush cremoso que a gente vai aplicar em seguida vou pegar aqui este aqui da linha pepper da cor número 2 a gente já fazer uma camadinha de blush cremoso para difundir este produto na pele junto com o contorno com a base e o corretivo pronto já fiz que lindo que fica aí você poderia vir por exemplo com um iluminador líquido um iluminador cremoso já aqui por cima como no caso eu não tenho aqui um para mostrar para vocês eu tenho um líquido da lua e neve que a gente vendia aqui na loja mas é um produto que ele não é tão fácil de achar geralmente esses produtos baratinhos eles não são tão fáceis de achar para reposição então é muito ruim ficar trazendo e aí você não conseguir achar e não conseguir dar sequência nas vendas então a gente precisa abdicar às vezes de vender alguns produtos porque a gente não consegue ter essa sequência e aí o que você pode fazer nesse caso para fazer com que o iluminador dure mais eu sempre fico olhando aqui para baixo porque eu estou escolhendo o pincel tá bom minhas lindas mas o que a gente pode fazer aplicar o iluminador já com a pele assim sem selar sem aplicar nenhum tipo de pó a gente vai aplicar o iluminador antes de aplicar o pó e depois de aplicar o pó porque aí vão ser duas camadas como se a gente estivesse aplicando o produto cremoso vou vir aqui com o iluminador da Obsidian da Ruby e já venho fazendo uma camadinha dele aqui por cima construindo a pigmentação dele que lindo que fica e o iluminador quando a gente aplica sem aplicar nenhum pó ainda por cima quando está tudo cremoso aqui ele fica ainda mais aceso tá bom é uma dica aí mas uma dica legal para vocês então eu vou vir aqui selando onde a gente aplicou o contorno cremoso porque aí a gente vai ter duas camadas minhas lindas o passo a passo dessa pele é bem importante então vai anotando ou vai fazendo junto comigo tá pode ser que fique um pouquinho marcado assim tá vendo vai ficar um pouquinho mais intenso a cor que você aplicar porém é necessário que fique um pouquinho mais intenso com uma cobertura um pouquinho maior maior de produtos porque até você sair até você chegar no local com certeza já vai ter diminuído bem a pigmentação tá gente olha como fica lindo né esse iluminador e aí a gente vem com um blush vou vir com mais alaranjadinho selando o iluminador e também junto o blush que a gente aplicou cremoso aqui embaixo pra ter uma pele que dura minhas lindas tem que selar tem que selar com pó porque se a gente não selar o produto vai sair com mais facilidade não tem como por mais que você ame o acabamento glow por mais que você ame esse acabamento e não goste de aplicar pó mas se você quiser coloque a sua maquiagem dure é necessário utilizar produtos em pó porque aí eles vão fixar realmente todos esses produtos aqui na pele tá um pó que eu amo muito mas muito difícil de achar é esse pó da Bruna Tavares é um pó extremamente resistente é ele que eu utilizo a minha cor é a cor light mas tá muito difícil pras lojas comprarem e também pra gente consumidor comprar também né a Bruna Tavares foi comprada né na verdade fez uma fusão com a RK by Kiss e agora são eles que vão distribuir são eles que vão produzir os produtos a gente já entrou em contato com a fábrica e já anotaram lá nosso contato eu tenho certeza que quando começarem a vender né eles vão nos chamar pra gente conseguir trazer novamente os produtos da Bruna Tavares em peso mas outro produtinho que eu gosto bastante que já fiz testes com ele também é esse pó da Playboy é uma opção aí mais acessível pra vocês porque o pó da Bruna está na faixa dos 60 70 reais e esse aqui da Playboy ele tem um preço bem bacana tá na faixa dos 20 18 e pelo menos na minha pele ele resiste bastante já fiz teste com água teste de choro e esse produto ele resistiu muito bem então é um produto que eu indico quero muito trazer pra loja quero muito testar os pós da Maria Margarida que falam que é muito bom o preço é ótimo e também são produtos profissionais voltados pra resistência da pele então faz muito sucesso com os maquiadores também a marca que em breve eu quero trazer pra nós e comprar produtos pra gente fazer teste se tem alguma marca específica que vocês querem que a gente faça teste deixa aqui nos comentários que a gente sempre está de olho tá e aí eu aplico bastante pó minhas lindas pra essa pele realmente durar e minhas lindas a gente finaliza com bruma pra deixar essa pele maravilhosamente perfeita vou deixar aqui a pele absorver essa bruma o ideal quando você aplicar a bruma não ficar falando é que eu preciso falar aqui com vocês tá mas quando vocês aplicarem a bruma não fala deixa a pele móvel deixa a pele absorver pra não marcar nada tanto no antes quanto no depois e no depois agora principalmente que a gente aplicou as camadas de produto aqui eu vou finalizar a make rapidinho pra esse vídeo não ficar extensa e aí eu volto com a make completa pra finalizar o vídeo com vocês e minhas lindas essa foi a make de hoje finalizei aqui rapidinho bem simples só máscara de cílios um gloss porque o enfoque era a nossa pele que assim a coisa mais linda no vídeo não tem como captar né mas olha o glow disso aqui ó o contorno difundido com a pele é o puro luxo é a pura beleza eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal compartilhar com alguém que ama maquiagem que ama esses estilos de vídeo e lembre-se sempre você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo um beijo no coração um beijo no coração